Música Fala aí pessoal, tudo legal? Demi aqui E vamos prosseguir aqui com o detonado Do GORVOR 2 Bom, no vídeo anterior lá eu tava meio dorgado Depois que eu fui ver isso Mas tudo bem, foi mal lá Pra quem não gostou Bem, aqui tem um negocinho aqui pra gente descer Vamos descer aqui Beleza Ainda tô com o aparelho, tá doendo pra caramba Bem, bem aqui tem outro baú Vamos ver aqui se buga Olha só meu, tá tudo bugado, cara A gente defende na frente do baú e buga Legal isso, porque eu acho que foi assim Que eu ataquei aqueles dois Minotauros no vídeo anterior Lembra que eles vieram pra dar aquela coiçada lá E eu defendi Mas beleza, vamos pegar aquele Baú de orbes lá, subou nessa Nessa escadinha na parede Bem aqui vai nascer alguns carinhas Nada que apertar bolinha um bilhão de vezes Não resolva Bem, eu quero pegar alguns orbes Então eu vou ficar apertando bolinha um milhão de vezes Como esse aqui é o último Não dá pra eu pegar negócio O último não, o penúltimo Não vai dar pra eu pegar o negócio de qualquer jeito Não, era o último mesmo Bem aqui vocês ataquem algumas vezes Pra quebrar aqui dali Bem aqui eu vou fazer Pra eu pegar a orbe de novo Jogou fora, agora vem cá, vem cá, vem cá Isso, boa Deu pra continuar os hits Vai, continua, Curetus Continua Nossa, meu bolinha tá travando Beleza, então Pessoal, prosseguindo Venham andando pra cá Como eu tô fazendo Ai, droga, droga Nossa, nem tinha te visto, hein Chega por trás mesmo Beleza, a gente sobe aqui, ó E bem aqui tem uma pequena estratégia Chegando aqui vai aparecer alguns Tiozinhos lá Como vocês puderam ver Uns arqueiros Então eu fiquei só nessa área aqui de trás, ó Que os Que os tiozinhos vão vir todos eles pra cá Então é bem melhor Bom que assim vocês não levem Levam um hits lá do Do tiozinho lá Vem pau, vem cachorro, vem Toma 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 Beleza, mais alguém? Ah, droga Nem quando mata ele Ele mata o cachorro assim, cara E esse daqui Dá pra chutar lá, beleza Morreu ou não? Beleza, morreu agora E ali, galera Depois que a gente matou todo mundo ali A gente pula pra cá Aperta a bolinha e taca uns arqueiros nos outros Minha barriga tá doendo bastante Eu tinha tomado um negócio assim lá Comecei a falar aqui Começou a doer Beleza, matou todo mundo Agora a gente sobe aqui, ó Dá uma rodada pra cá Vai nascer alguns carinhas aqui Peguem os arqueiros, galera Porque os arqueiros Quando o Curetus pega um arqueiro pra atacar nos outros Ele Os outros pedem bem mais life, tá? Então A estratégia é vocês pegarem uns arqueiros pra atacar nos outros Que essa daí é a melhor fórmula Eu pego o arqueiro e taco nos outros Eles morrem praticamente na hora Sempre Ó lá, beleza Último arqueiro Último arqueiro Vou esse pedaço ali no meio Bolinha enquadrada e acabou Bem simples, né galera? Tô até aqui no bem Agora que vai voltar as sirenes Que tem no... Agora voa um Que a gente conhece elas lá no... Deserto E eu tenho uma estratégia bem simples Então lembra a gente de pegar magia, beleza? Bem, chegando aqui Vai aparecer a nossa amiguinha sirene Estratégia de matar Levanta e bolinha Igualzinho a medusa Quando tem só uma Quando tiver duas É na base da magia Ó lá Levantou Apertou a bolinha Bem simples mesmo Ela morre muito rápido, cara Dessa forma Ó lá Eu fico sempre nessa E vocês vão ver que O resultado é totalmente Muito bom Levanta de novo E o bom que vocês ganham Uma boa quantidade de orbs Ó lá Apareceu bolinha Vocês vão matar ela com bolinha Bom que assim Ela... Quando elas gritarem Vai espedaçar um pouquinho da porta Beleza Acabou ali, galera Taquem... Taquem... Esse poderzinho aqui nelas, ó O arco e flecha Beleza Apareceu bolinha lá, ó Venham E apertam a bolinha Quando vocês apertarem bolinha Além delas deixarem um pouquinho de magia Já vai matar a outra, tá? Beleza Apareceu outra bem aqui, ó Já levanta ela já Aperta a bolinha E vamos começar aqui Aperta a bolinha nela Contanto que a outra não nos atrapalhe Beleza A outra vai ficar tentando gritar ali É só a gente ficar correndo Correndo e fazendo esse esqueminha Ai, coina Ai Quando ela gritar assim Mexe o analógico rapidinho Tentar bater ela aqui Beleza Apareceu Apertou a bolinha Já vai acabar já, ó Beleza Acabou Muito simples, tá, pessoal? Bem simples mesmo Acho que eu não levei nenhum dano, não Levei E eu acho que eu tô conseguindo Passar boas estratégias aí pra vocês Beleza A gente sobe ali Sobe nessa corrente aqui Vem subindo E olha que eu tô narrando ao vivo, cara Narrar ao vivo o Gol 2 é bem complicado Por isso que às vezes eu me desespero um pouco Normalmente Essa corrente que ela tá Tampando o caminho, tá? Beleza A gente vem aqui pegar esses dois baús, ó O Gorgonaya e Nessa que vai ter um pouquinho de 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 Age of the Titans e Orbs Então, pessoal Eu vou fazer um vídeo bem curto Nesse aqui Porque no próximo a gente já vai enfrentar um boss Beleza, pessoal? Tá bom, ganha, nóis Pô, ganha, não vai calar a boca, não Beleza Então, pessoal É isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo bem rápido aí Comparado com o outro que foi gigante Mas é porque no próximo vídeo aí A gente vai enfrentar um boss Um bosta, na verdade Que ele é bem difícil Mas eu acho que vai dar aí Pra gente fazer o vídeo legal Então, é isso aí, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica aí no gostei Pra ajudar a avaliação do vídeo Uma avaliação positiva Se você quiser ajudar aí na divulgação E se você gostou realmente do vídeo É bom você adicionar aí nos favoritos Assim você me ajuda aí na divulgação E assim você repassa aí Pra outras pessoas que visitam o seu canal, etc E se você quiser acompanhar o detonado Sempre que eu postar um vídeo Já apareceu o vídeo Na sua página inicial do YouTube Bem simples, tá? Somente você Se inscrever no canal Assim vai aparecer Todos os vídeos que eu acabar de upar Já vai aparecer na sua página inicial do YouTube Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fusme Tchau, tchau Tchau